Se você realiza cirurgias pélvicas complexas pela via minimamente invasiva, esse vídeo sobre inervação pélvica profunda é pra você. O meu objetivo aqui é fazer com que você tenha um conhecimento da anatomia pélvica profunda através da via minimamente invasiva e consiga desenvolver isso com segurança. E menor, é claro, índice de complicações. A gente vai colocar um vídeo aqui embaixo e eu gostaria de dar umas dicas pra você relacionada a esse vídeo. Esse vídeo é a visão final da esterectomia radical, onde a gente vê nas laterais, a gente vê aqui ao centro a cúpula vaginal aberta e nas laterais a gente consegue ver aqui as estruturas pélvicas importantes. Então a gente vê que houve uma dissecção ureteral extensa, porque a gente fez a parametrectomia bilateral extensa. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que você consegue visualizar aqui no vídeo o nervo obturador bilateral da dissecção pélvica. E ele é um nervo que a gente tem como limite posterior na linfadenectomia pélvica. Mas o mais interessante é que a gente consegue ver aqui fibras do plexo hipogásico inferior bilateralmente. E é interessante esse conhecimento porque um dos passo a passos da cirurgia da esterectomia radical é a gente dissecar o espaço pararetal bilateral. E esse espaço pararetal, ele é mais intenso dissecado na região do útero sacro. Por quê? Porque a gente sabe que essa inervação pélvica profunda, ela faz com que tenha a contenção da urina e a não perda a incontinência de fezes. Porque essa inervação junto com o plexo esplânquico faz com que a gente mantenha a bexiga e o reto em suas funções fisiológicas normais. Por isso que é importante a gente visualizar esse nervo do plexo hipogásico e a gente lateralizá-lo assim como o ureter também. Então, esse vídeo eu queria só mostrar para vocês que a gente sabe do conhecimento que o plexo hipogásico inferior, ele fica mais ou menos 2 centímetros abaixo do ureter, bilateralmente. Então, ele é o nosso chamado ponto zero. Ou seja, é uma estrutura que, caso eu não identifique, eu não continuo a minha parametrectomia. Então, a dica que fica é, se você vai fazer esse tipo de procedimento, é importante que você visualize as estruturas anatômicas, em especial nesse tipo de cirurgia, para a parametrectomia e a ressecção com margem da região do útero saco bilateral, é importante que você lateralize essas estruturas, dentre elas a inervação pélvica profunda. Se você gostou desse conteúdo aqui e esse conteúdo está ajudando você ou pode ajudar algum outro colega, fique à vontade para compartilhar. Ah, aliás, se você se inscrever no canal e ativar esse sininho aqui embaixo, você receberá a informação de que toda semana tem um vídeo novo aí para você. Espero que você esteja gostando do canal. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.